Olá pessoal, tudo bem? Cenário mais uma vez, a loja de equipamentos para soldagem do Grupo OM Martins Pérez, aqui no nosso setor de testes e drive de equipamentos. Hoje apresentaremos mais um equipamento de alta performance. Uma fonte inversora da marca Santos 250 amperes. O equipamento é bivolt, soldando pelo processo TIG e eletróleo revestido. O equipamento é os engates, conexão de 13 milímetros. Uma máquina com fator de trabalho, apesar de leve, uma máquina potente, fator de trabalho 100% em 180 amperes, 60% em 230. Aumento leve, compacto, para trabalhos realmente onde existe muito do equipamento. Vamos para o nosso setor de testes e drive. O professor José Domingos de Oliveira, popularmente conhecido como Mandela, fará uma demonstração do equipamento. Professor, em qual eletrodo iremos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a eletroda revestida 7018, né? Qual a estrutura? Diante de 5 milímetros. 5 milímetros, professor? 5 milímetros. Com essa máquina? Com essa máquina. Vamos lá então, professor. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos ver como ficou. Qual foi o desempenho? Vamos mostrar-se de tirar a escória. Podemos tirar a escória agora, professor? Só fazer uma pequena observação. O 7018, com esse equipamento, praticamente uma escória autodestatável, né? Não precisa estar dando martelada. Aqui. A limpadinha. Um detalhe. Uniformidade no cordão. Sem mordedura. E respingo. Sem salpico. Sem respingo. Com excelente estabilidade de arco, não dando pico de arco elétrico, né? Recomendo esse equipamento que te atenda a todas as necessidades na área da soldagem. Perfeito. Então, só recapitular. Fonte inversora bivolt 250 amperes da Santos. Solda pelo processo TIG, pelo processo MMA, eletrodo revestido. Para quem quiser conhecer o equipamento, vem aqui na rua Piratiringa 474-494. Faça uma demonstração. Equipamento também disponível em nosso site. www.martinsperes.com.br Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.